Repertório Novo Adivinha qual sobrou pra mim? Eu tô do lado que bebe, que sofre, que chora, que liga E você tá do lado de outra pessoa, seguindo a sua vida Eu tô do lado que bebe, que sofre, que chora, que liga E você tá do lado de outra pessoa, seguindo a sua vida Robson CD, o sucesso em volume máximo Cinco da manhã chegando em casa, mais uma tentativa frustrada Bebi, beijei, tentei, não deu em nada Quando relacionamento chega ao fim, tem um lado bom e um lado ruim E adivinha qual sobrou pra mim? Eu tô do lado que bebe, que sofre, que chora, que liga E você tá do lado de outra pessoa, seguindo a sua vida Eu tô do lado que bebe, que sofre, que chora, que liga E você tá do lado de outra pessoa, seguindo a sua vida Eu tô do lado que bebe, que sofre, que chora, que liga E vou sentar do lado de outra pessoa, seguindo a sua vida Sou eu quem bebe, quem sofre, quem chora, que liga Sou eu quem bebe, quem sofre, quem chora, que liga Quem cai uma vez, vai cair três Só que eu tô caindo pela décima vez E quando eu decido que vou te esquecer Cê fala que me ama só pra me prender Se você sentir esse amor do tanto que cê sabe fazer Se me der esse amor do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai, eu querendo algo mais Cê fica me iludindo, me iludindo E eu fico nu, fico nu, barca indo Cê fica me iludindo, me iludindo E eu fico nu, fico nu, barca indo Se você sentir esse amor do tanto que cê sabe fazer Se me der esse amor do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai, eu querendo algo mais Cê fica me iludindo, fico nu, fico nu, barca indo Cê fica me iludindo, fico nu, fico nu, barca indo Oh, forrózinho gostosinho É bom que faz, né? É dois pra lá, dois pra cá E eu não vai fazendo forró pro pão A garrafa precisa do copo O copo precisa da mesa A mesa precisa de mim E eu preciso da cerveja Igual eu preciso dele Na minha vida Mas quanto mais eu vou atrás Mas ele pisa Então já que é assim Se por ele eu sofro sem pausa Quem quiser me amar Também vai sofrer nessa bagaça Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Eita! Eu, tu, ele, nós, todo mundo só Igual eu preciso dele Igual eu preciso dele Na minha vida Mas quanto mais eu vou atrás Mas ele pisa Então já que é assim Se por ele eu sofro sem pausa Quem quiser me amar Também vai sofrer nessa bagaça Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Baby! Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Todo mundo vai sofrer O amor me pegou Foi de jeito, no meu peito Só que se esbesteira com ela eu vacilei Até todos meus contatinhos apaguei Mudei o meu status, hoje eu tô confortado Agora sou a pessoa certa pra ficar do seu lado Baby, não vá, não se vá Baby, não vá, tome a senha do meu celular Baby, não vá, não se vá Baby, não vá, tome a senha do meu celular O amor me pegou Foi de jeito, no meu peito Só que se esbesteira com ela eu vacilei Até todos meus contatinhos apaguei Mudei o meu status, hoje eu tô confortado Agora sou a pessoa certa pra ficar do seu lado Baby, não vá, não se vá Baby, não vá, tome a senha do meu celular Baby, não vá, não se vá Baby, não vá, tome a senha do meu celular Babi, não vá, tome a senha do meu celular Eu não digo é nada Digo mais, só digo isso Matchhot Rafa e minha graça Hoje era dor de sucesso Areia, raiva Dois pra lá Dois pra cá Ah, essa aqui é linda demais Vamos cantar Tô fazendo amor Com outra pessoa Mas meu coração Vai ser pra sempre teu O que o corpo faz A alma perdoa Tanta solidão Quase Enlouquecer Vou falar que é amor Vou jurar que é paixão E dizer o que eu sinto com todo carinho Pensando em você Vou fazer vivo Encontro devoção A verdade é que eu minto que vivo sozinha Não sei te esquecer Depois que acabou O ilusão que eu criei Emoção foi embora E a gente só perde pro tempo correr Já não sei quem amou O que será que eu falei Dá pra ver nessa hora Que o amor só se mete Depois do prazer Pensando no meu bem Sinto uma saudade Só pensando no teu jeito Eu amo de verdade E quando o desejo vem É teu nome que eu chamo Que eu chamo Posso ter gostado de alguém Mas é você que eu amo Você que eu amo É diferente É de chate A lua que prometiste ali E o sol solá amanhã E a terra aos seus pés A flor que eu te prometiste ali Guardado pra te dar E você nem sei Não vi E o futuro prometido Eu vim cobrar Você jurou me amar E me fazer feliz Rasguei os planos Foi engano Eu vim envolver Com o coração ligando Leveando E me fez sofrer Rasguei os planos Foi engano Eu vim envolver Com o coração ligando Leveando E me fez sofrer Rasguei os planos Foi engano Eu vim envolver Com o coração ligando Leveando E me fez sofrer Essa aqui Essa aqui é um pulo No coração O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Se estou na solidão pensando em você Eu nunca imaginei sentir tanta saudade Meu coração não sabe como te esquecer Eu andei errado Eu pisei na bola Troquei quem mais amava por uma ilusão Mas a gente aprende a viver uma escola Não é assim que acaba uma grande paixão Quero te abraçar Quero te beijar Eu te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo o que eu queria Quero te abraçar Quero te beijar Eu te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo o que eu queria Vamos comigo assim Vamos comigo assim Um forrozinho no pagodinho fica bom demais Quando a gente se encontrar Tudo vai ser tão perfeito Eu quero te curtir demais E eu vou aliviar esse aperto no meu peito E vontade não dá mais Se no telefone é bom Imagina aqui bem perto Eu senti no teu calor Sem medo de ser feliz Com o coração aberto Com você eu tô esperto Já me acostumei no seu jeitinho de falar No telefone, besteirinhas pra me provocar Quando eu te pegar cê tá perdido Vai se arrepender de ter me tirado do meu lugar Peço por favor não se apaixone Quando eu sou aquele homem Que um dia o seu pai sonhou Eu só tenho cara de santinho Sempre faço com o jeitinho Coitada de quem acreditou Eu prometo te dar carinho Mas gosto de ser sozinho Mas gosto de ser sozinho livre pra voar E sabe um outro dia a gente possa se encontrar De novo Eu prometo te dar carinho Mas gosto de ser sozinho livre pra voar E sabe um outro dia a gente possa se encontrar Lê 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 L Sucesso, Andréia e Aparecida. Quatro abraços e um café, acabei de acordar, procurando por você, encontrei tudo, sua mão na minha mão. Nós vamos escapar do mundo, juntos vendo o sol cair. Vamos para a praia pra curar a alma, só o céu com a gente, não queremos mais nada. Todo o caribe pegando na cintura, e a gente livre, eu e você e a lua. Vamos para a praia pra curar a alma, só o céu com a gente, não queremos mais nada. Todo o caribe pegando na cintura, e a gente livre, eu e você e a lua. Lento e contento, cara, alento. Lento e contento, cara, alento. Vamos a la platea, bebê! São porras de desfile, ó, ninguém! Quatro abraços e um café, acabei de acordar, procurando por você, encontrei tudo, sua mão na minha mão. Nós vamos escapar do mundo, juntos vendo o sol cair. Vem! Vamos para a praia pra curar a alma, só o céu com a gente, não queremos mais nada. Todo o caribe pegando na cintura, e a gente livre, eu e você e a lua. Vamos para a praia pra curar a alma, só o céu com a gente, não queremos mais nada. Todo o caribe pegando na cintura, e a gente livre, eu e você e a lua. Lento e contento, cara, alento. 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 Salve, salve galera do interior Bem-vindo, oh, oh, vai, vai, chamando o porrozinho Bem-vindo, fique à vontade, aqui é o interior Terra de gente bonita que tem o seu valor A gente não tem besteira, mas chama na pressão Se tem forró de verdade, aumenta o som do paredão Bem-vindo, fique à vontade, aqui é o interior Terra de gente bonita que tem o seu valor A gente não tem besteira, mas chama na pressão Se tem forró de verdade, aumenta o som do paredão A galera do interior é foda Respeito o meu povo que veio da roça A galera do interior é foda Bora tomar um aqui pra curtir ontem A galera do interior é foda Respeito o meu povo que veio da roça A galera do interior é foda Bora tomar uma Bora, bora, bora Uh! Make a shot! Bem-vindo, fique à vontade, aqui é o interior Terra de gente bonita que tem o seu valor A gente não tem besteira, mas chama na pressão Se tem forró de verdade, aumenta o som do paredão Bem-vindo, fique à vontade, aqui é o interior Terra de gente bonita que tem o seu valor A gente não tem besteira, mas chama na pressão Se tem forró de verdade, aumenta o som do paredão A galera do interior é foda Respeito o meu povo que veio da roça A galera do interior é foda Bora tomar uma e pra curtir não tem hora A galera do interior é foda Respeito o meu povo que veio da roça A galera do interior é foda Bora tomar uma Bora, bora, bora Robson C.B.S. O Moral Boa, gente, esse aqui não faz Ó, ninguém É bom demais É bom demais Uuuh Amém.